Olá meus anjos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vim trazer essa traminha aqui super simples, básica, mas que eu achei muito legal. Gente, aqui é uma ótima sugestão para você fazer aquela encomenda rápida, agora por dia das mães, e ao mesmo tempo ficar muito delicada. Essa trama aqui eu vi esses dias na padaria. Eu fui comprar pão e entrou uma senhorinha usando um chinelo com essa trama desse jeito aqui. Não nessas cores, mas logo eu tive a ideia de fazer agora para o dia das mães, tá? Ó, veja só, eu não lembro de ter aqui no meu canal, eu acho que não tem ainda. Deve ter em outro canal aqui no YouTube, eu não tenho certeza, se vocês conhecerem, vocês podem falar aí. Mas eu gostei muito da ideia e aí eu quis trazer para vocês, olha que lindo que fica. Aqui eu usei pérola número 8, usei pérolas número 10 aqui no tamanho, ou na cor amarelo ouro. Usei também número 10 aqui vermelha para fazer a flor, mas você pode usar pérolas craqueladas também. E no miolo dessa flor eu coloquei uma pérola número 12 amarela. Usei pérolazinha número 3 em duas cores. E usei aqui, ó, para fazer a folhinha eu usei o... Ó, eu usei o cristal de vidro. Porque eu acho que dá um charme muito maior, mas se você não tiver o cristal de vidro você pode usar pérola. Eu usei esse cristal aqui, gente, eu achei essa cor linda, ó, que é dos meus fornecedores. E você que não tem cristal, se quiser adquirir, eles têm vários tamanhos e várias cores de cristais de vidro. Dá um outro charme. Olha que coisa mais linda, gente. Então, se você não tem, entra em contato com os meus fornecedores. Eles não vendem só cristais, como também eles vendem outros materiais, como pérolas. Olha esse aqui, eu fiz a mesma, ó, com pérolas craqueladas. Com o cristal de vidro também e o mesmo formato da Ultra, certo? Então, vocês podem adquirir esses materiais com os meus fornecedores. E vamos lá para o passo a passo. Olha, para começar, eu vou adiantar, esse vídeo nem vai ter edição, ó. Eu vou colocar, já coloquei aqui na minha linha 4, nós vamos começar fazendo cabecinha de Mickey, tá? Ó, então, já coloquei 4 pérolas, número 8, aqui na minha linha. Eu tirei aproximadamente 2 metros de fio de nylon 35, 0,35. Coloquei 4 pérolas, número 8, e já dei o meu primeiro nozinho. Antes do segundo nó, eu dou uma volta, duas, três, puxo, ó, aperto, certo? E dou mais um nozinho, dou três nós ao todo, para ficar bem reforçado. Gente, aproveita, já deixa aí o seu like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, e ativa o sininho para receber todas as notificações, ok? Ó, pronto, já fiz a cabecinha de Mickey, agora eu escondo o meu nozinho dentro dessa pérola aqui do lado, ó. Lembrando que tem que ficar do lado, para poder não entupir a pérola na hora de costurar. Venho aqui, corto o excesso, ó, e fiz a nossa famosa cabecinha de Mickey. Agora, antes da gente começar a flor, eu vou precisar de três cabecinhas de Mickey dessa daqui. Então, para fazer a próxima, eu coloco três pérolas número 8. E aí, eu passo por dentro dessa pérola número 8 aqui, ó, e puxo. Quando eu puxo, ela fica dessa forma aqui. Aí, eu entro nessa e nessa, eu sei que quem é veterano já sabe, mas aqui é mais para iniciante, ó. Fiz a segunda. Repito o mesmo procedimento que eu fiz anteriormente e faço a terceira cabecinha de Mickey. Eu vou adiantar. Já fiz a terceira cabecinha de Mickey, usando o mesmo procedimento anterior. E a partir daqui, agora, eu vou fazer a primeira florzinha. A minha sugestão é que essa flor aqui seja da mesma cor da pérola da traminha aqui de baixo, tá? Para não destacar, porque eu só quero destacar a flor maior do meio. Para fazer a primeira florzinha, eu coloco cinco pérolas número 8, ó. E volto por dentro dessa pérola número 8 aqui. E puxo, formando uma argolinha com seis pérolas. Ficando dessa forma. Agora, para poder reforçar e eu fazer o miolo, eu vou passar com o meu fio por dentro de todas essas pérolas número 8 aqui, novamente, ó. Vou passar por dentro de todas e sair nessa pérola aqui, ok? E ela vai ficar assim, ó. Eu voltei para essa pérola número 8 aqui. Agora, eu vou colocar essa sequência aqui, ó. Meu fio está saindo da pérola 8, eu vou colocar duas pérolas número 3, uma pérola número 10 e mais duas pérolas número 3. É importante que essas pérolas aqui, ó, a número 3, seja da cor da florzinha que você está fazendo, ok? Aí, você vai colocar aqui, ó. Vai encaixar essa pérola número 10 aqui no meio. E você vai entrar nessa pérola número 8 aqui, ó. E você vai puxar. Ficando dessa forma aqui. Agora, você coloca mais duas pérolas número 3 na sua linha e volta por dentro da pérola número 10 aqui, ó. Puxa. Ficando assim. Meu fio está saindo aqui, eu coloco mais duas pérolas número 3 e volto por dentro dessa pérola número 8 aqui, ó. E puxo. Pronto, ó. Coloquei o miolo aqui nessa primeira florzinha. Esse mesmo procedimento, você vai fazer numa florzinha mais na frente, ok? Eu vou adiantar, ó, passando por dentro dessas duas pérolas aqui, número 8. Ó. Puxo. E entro aqui nessa pérola número 8 aqui, pra poder fazer o procedimento da flor maior, que vai ser a flor central aqui no meio. Pra começar essa flor, eu coloco a seguinte sequência. Eu coloco um cristal de vidro número 8, uma pérolazinha número 3 vermelha, uma pérola número 10 vermelha, outra pérola número 3 vermelha e outro cristal de vidro. Não tendo cristal de vidro, você substitui por pérola normal. O ideal que essa pérolazinha número 3 seja da cor da pérola da flor, ok? E aí, ó, eu entro dentro dessa pérola aqui, número 8 e puxo. Ficando dessa forma. Como nós estamos trabalhando com cristal de vidro, passe mais uma vez por dentro de todas essas pérolas e cristais, saindo da pérola número 8. Eu vou adiantar, mas você faça isso porque eu vou fazer e volto pra gente continuar. Depois que eu faço isso, eu subo dentro do cristal de vidro, a verde, da pérola número 4 e da pérola número 10 vermelha, pra poder a gente fazer a nossa florzinha. A florzinha, ela vai ter 6 pétalas. Então, se aí já tem uma vermelha, nós vamos colocar mais 5 pra dar continuidade. Então, eu coloco as 5 pérolas, número 10, volto por dentro dessa 10 aqui, ó. Puxo e formo a florzinha maior, que vai ser a flor central. Pra ela ficar mais reforçada e firme pra poder eu colocar o miolo, eu vou passar o meu fio por dentro de todas elas novamente, saindo aqui onde a gente está, ok? Pronto, depois que eu faço isso, é hora de colocar o miolo. Pra colocar o miolo, eu vou colocar duas pérolas... Opa, peraí que eu errei, gente. Aqui é pérola vermelha e não branca. Pronto, já corrigi. Olha só, o ideal é que essa pérola número 3 seja da cor da flor, tá? Então, coloquei duas pérolas número 3 vermelha, uma pérola número 12 amarela e mais duas pérolas número 3 vermelha, ó. Encaixo aqui e entro dentro dessa pérola número 10 aqui e eu puxo, ó, pra poder encaixar o meio. Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na flor anterior. Coloco mais duas pérolas número 3. Pronto, coloquei. Agora, eu volto por dentro dessa pérola número 12 aqui, ó. Puxo. Tá? Ó. E coloco mais duas pérolas número 3 vermelha. Já coloquei aqui, ó, as duas pérolas número 3 vermelhas, ó. Estão aqui. E agora, eu vou entrar dentro dessa pérola número 10 aqui, ó. Puxo. Tá? Ficando dessa forma. Aí, subo dentro dessas duas pérolas número 10 aqui e saio aqui em cima nessa pérola número 10. E agora, nós vamos fazer a terceira florzinha, que é a florzinha igual a essa daqui. Eu vou fazer só o início. O miolo vocês fazem porque o miolo é igualzinho que a gente fez nessa e nessa daqui. Então, vamos lá. Pra fazer o início da terceira florzinha, que é uma igual a essa, nós vamos colocar uma pérola número 4, um cristal de vidro verde, uma pérola número 8, um cristal de vidro número 8 e uma pérolazinha número 3. E aí, eu vou entrar dentro dessa pérola número 10 aqui, vou puxar, ó, e eu vou fazer o início da próxima florzinha. Lembrando, como estamos trabalhando com cristal de vidro, eu vou reforçar isso aqui, passando por dentro de todas elas novamente e saindo aqui aonde nós estamos. Pronto, gente. Ó, já fiz isso e já adiantei um pouquinho. Meu fio tava saindo aqui, eu subi nessa, no cristal e nessa pérola número 8 e saí aqui, ó. Então, eu já posso fazer a terceira florzinha nessa pérola 8. Fazer a florzinha, eu sei que eu vou precisar de 6 pérolas. Já tem uma aqui, eu coloco mais 5. Volto por dentro dessa 8 aqui, ó. Aí, pra poder reforçar, eu entro por dentro de todas elas novamente, saio aqui e coloco o miolo igual a gente fez aqui. Então, eu não vou ensinar a fazer o miolo, porque eu já ensinei duas, é só você repetir. Coloca duas, uma pérola 10 amarela, mais duas, entra aqui, coloca mais duas, entra novamente na 10, mais duas, entra aqui, sobe e sai nessa pérola aqui. Eu vou adiantar esse procedimento e volto pra gente dar continuidade. Pronto, meus anjos, ó, já fiz a florzinha, saí aqui nessa pérola número 8. Agora, eu vou fazer duas cabecinhas de Mickey até fazer a virada. Então, a gente já aprendeu a fazer a cabecinha de Mickey, tô saindo ali, ó. Coloco mais três pérolas número 4, desculpa, número 8. Volto aqui, ó, formando uma cabecinha de Mickey. Volto com a minha linha dentro das duas pérolas e faço mais uma cabecinha de Mickey, como essa daqui. Eu vou adiantar, porque vocês já sabem fazer. Faz mais uma e eu volto pra gente fazer a virada. Pronto, já fiz as duas cabecinhas de Mickey, agora nós vamos fazer a virada. Esse aqui, eu tô fazendo o pé esquerdo, porque eu já tenho o pé direito pronto, ó. O pé direito é esse aqui, ó, e eu tô fazendo aqui o pé esquerdo. Tem que ter cuidado na hora de fazer pra não dar erro, tá vendo aqui, ó. Então, como ela vai ficar assim, ó, o pé direito, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar pra essa pérola aqui pra poder fazer a trama básica cabecinha de Mickey. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tô saindo aqui dessa pérola, vou voltar por dentro dessas duas, ó. Opa, desculpa, tava fora. E essa daqui, ó, pronto. Isso aqui é pra eu fazer o pé esquerdo, ok? Aí, pra fazer o pé esquerdo, você vai agora só fazer uma traminha básica até o final, até dar o tamanho do seu chinelo, ó. Colocando três pérolas, voltando por dentro dessa e pronto, ó. A partir daqui, você vai fazer só esse procedimento até dar o tamanho do seu chinelo. Pra o que eu tô fazendo aqui, eu vou fazer onze. Então, já tem um, dois, eu vou fazer mais nove e volto aqui pra terminar com vocês. Mas, eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, eu fiz também, ó, eu fiz aqui com a pérola craquelada, tá vendo? Eu deixei aqui pra gente fazer, então, ó, o outro pé. Então, eu vou ensinar pra vocês como fazer o pé direito, ok? Vamos lá, diquinha pra o pé direito. Então, você tá saindo aqui, ó, você tá saindo aqui e você vai precisar fazer o pé direito. Então, se sua linha tá aqui, você vai entrar aqui, ó, vai jogar a trama aqui pro lado do pé, né? Vai entrar nessa daqui, ó, entra nessa, tá vendo? Vai ficar ao contrário, veja, ó, como os fios estão cada um pra um lado diferente. Então, esse aqui é o pé, o pé direito. Aí, é só você fazer, normalmente, a cabecinha de Mickey com as três pérolas, ó. Eu sei que quem é veterano já sabe fazer, talvez algum iniciante, até iniciante, sabe também, ó. Coloquei três, voltei, ó. Entra aqui, pronto, ó. Já fizemos a viradinha do pé direito. Agora, eu vou adiantar essa daqui, que é o que nós tava fazendo, e eu volto só pra o arremate. Pronto, meus anjos, ó, já terminei as onze, ó, pronto. Já fiz a traminha básica. Agora, eu vou andar por dentro de algumas pérolas aqui, ó. Sempre ando por dentro de algumas cabecinhas de Mickey, pra poder fazer o meu arremate, tá? Então, eu gosto de andar por dentro de umas três, duas, três, quatro, fica ao seu critério. Eu, geralmente, gosto de passar por dentro de três, ó. Aí, aqui, pra fazer o arremate, é aquela técnicazinha básica das três laçadinhas, que eu sempre faço, ó. Uma. Eu sei que você já, talvez, já saiba, mas é bom ensinar, vai que tem algum iniciante aqui. Ó. Três. Aperta bem. Escondo o nozinho dentro da pérola, ó. Aqui, ó, escondeu. Agora, venho aqui. Eu dou sempre o nozinho da misericórdia, ó. Que é pra ficar bem mais reforçada e pronto. Aqui tá seguro. Corto, ó. E aí, a nossa traminha, ó, ficou pronta. E aí, já tenho as duas prontas aqui, os dois pés, ó. E agora, é só aplicar no chinelo. Eu não vou ensinar a costurar, porque aqui no meu canal tem um vídeo onde eu ensino a fazer costura invisível. E é exatamente, é exatamente, é uma trama básica aqui, cabecinha de Mickey, ó. É só você costurar assim. Você coloca aqui no chinelo, ó. E você vai prender todas as pérolas do meio, do centro aqui. Eu vou deixar aí nos cards, aí na letra I, tá? O link pra você que não sabe costurar. E olha que lindo que fica. Você pode brincar com várias cores e fica bem legal. Eu fiz também aqui, ó. É essa daqui que também fica muito legal. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um comentário bacana pra mim aí. Não esquece de deixar o seu like, se você ainda não deixou. E se não é inscrito, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra receber todas as notificações. Um grande beijo no coração. Deus abençoe a todos. E até a próxima. Tchau, tchau.